Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vlog no canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre os recadinhos do coração, as alfinetadas, as respostas, as... Pô, depois da E3, antes da E3, foi uma troca de farpas entre a Microsoft e a Sony que não foi fácil. Mas, uma das piores foi que a Sony falou o seguinte, pra quem que usa retrocompatibilidade? Pra que jogar esses jogos velhos? Aí ele coloca lá um remaster do Shadow of Colossus. Puts, velho! Tá ligado? Então vamos lá galera, Phil Spencer, depois de vários alfinetados, ele veio a público, né? E falou o seguinte galera, vamos lá. Phil Spencer responde a Sony sobre os jogos antigos. Eu tô aqui com a matéria aqui, tá? Pra me ler pra vocês, pra me ler na íntegra, igual diz a turma. Ó, eu olho para os videogames com uma forma de arte. Eu voltarei e vou assistir One with the Wind, Citizen Kane. Eu vou ler The Lords of the Wind. Vou ouvir os primeiros álbuns de Rolling Stone e Led Zeppelin. Acho que é importante que a mídia de arte viva conosco e aprendemos com isso. E acho que os jogos são os mesmos. Nem todos os jogos, nem todos os jogos, como não são todos os álbuns, são uma obra de arte perfeita. Mas o fato é que esses jogos são ainda jogáveis e é fundamental para muito do que jogamos hoje. Acho que é uma coisa boa para nos manter próximos de uma indústria e aprender com isso. No caso, isso aí foi ele que falou aqui. Não sei se vai dar pra vocês lerem. Não vai dar pra vocês lerem, mas qualquer coisa dá uma pausada e vê, tá? Então é o seguinte galera, o que eu queria falar pra vocês... É que ele... Resumindo o que ele disse aí, porque é Google tradutor e o metralha ali pra caramba, velho. Então é o seguinte, resumindo. Normalmente, você aí que tá curtindo o seu videogame, tá jogando e tal, eu particularmente gosto de jogar Street Fighter 2,5, que é uma das gerações das décadas de 90, né? Década de 90, é mais ou menos isso. Onde eu jogava fliperama, vamos dizer assim, The King of the Fighter, Cadillac Dinosaurs, é tudo. Vamos dizer assim, se for trazer pro tempo de hoje, é tudo antiguidade. E isso daí é uma coisa que eu tenho saudade de jogar ainda hoje. É uma coisa que eu gosto de estar jogando, é uma coisa que eu gosto de estar curtindo. Então, a retrocompatibilidade na grande realidade é pra atrair públicos novos. Como assim, metralha? Porque quem nunca jogou o jogo, é jogo novo. Por exemplo, meu filho nunca jogou o Need for Speed Underground. Ele vai poder jogar agora com a retrocompatibilidade do Xbox original. E pra quem já jogou os jogos antigos, Shemui, dentre outros, cara, vai poder reviver essa nova história. Então, Microsoft, parabéns na minha opinião. Valeu, Microsoft, por essa mais uma empreitada ganha aí, porque pra mim isso aí é uma vitória pra empresa. E, mano, valeu. Meu telegame já sabe, mete o dedo no like, apoia aí, tamo junto, é nóis. Valeu.